Quem lembra dessa placa ai? O foda é que eu saí da empresa O Fela da Mãe mandou colocar a grilha cinza nela, né? KZZ Tamo junto a cambada, é nóis aí, canal clandestino channel Olha ai, mais uma vez ai, videozinho breve, sem edição, sem nada, que a gente ta sem tempo Acabamos de chegar lá, a lista deles, estão praticamente fazendo o famoso canibalismo, né? Tirando uma peça, arrancando de um lado, pondo do outro, né? Tristeza, hein? 2013 Ta todo destruído já Ta lá a nossa carga da manhã, ta o motorista lá, chegando Hoje é segunda-feira, dia 24 de... 24 de... 24 de maio, to filmando hein? To filmando, vai fazer feio não É? Eu to filmando, vai fazer feio não Hahaha O Mercedes Actros ai O pessoal perguntou de onde ele era, né? É... português Lá do porto Portugal, pá Gente boa Que voa pra caramba Olha o outro escondido lá, ó Esse daí também vai ter o mesmo fim do... Daquele... Daquele... Que se não desmontar, né? O famoso WTK, ó Retrovisor quebrado, todo fudido, todo surrado, spoiler quebrado Acabaram com o caminhão Ele tinha dirigido só o caminhão pequeno lá em Portugal, né? É... Rígido E... Já ta melhorando Já ta bem, bem, bem melhor, né? Digamos que o motor ai tem o tato, né? Não tem experiência, mas tem o tato, né? Vamos falar assim, né? Tá um pouco perdido com os giros do volante, mas... Devagarzinho ele ta... Esse aqui ta pra vender Esse escaneazinho O cara ta me ofereceu ele 7 mil e o cara entrega, né? Escane 480 Placa 52, né? 2012 É... É... Pegou o jeito já do... Do zigue-zague Galera, eu to... Ele agora, semana que vem, ele já vai sozinho, né? Então... Então eu vou... Vou ficar parado... Parado não, né? Vou passar pro escritório de novo, né? É... Mesa dobra, mesa dobra Mesa dobra Você entrou bem Você só demorou a dobrar agora Porque aí ela vai ficar muito pra lá Tipo, vem só um pouquinho pra frente É, dá só uma dobradinha pro lado de lá Ou seja, vai mandar a bunda dela pra cá Então o volante, isso aí Mais, mais, pode dobrar mais Isso aí Começa a endireitar Tá alinhando Vai encostar lá É, oi Gostou, né Ó Puxa aqui, ó Vem, 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 vem Joga lá Vai jogar, joga, joga, joga Vai, 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 vai Joga pra cá A linha parou Bunda pra esquerda Um pouquinho pra direita o volante Pula de lá Desculpa É a sua esquerda Ou seja, pra mandar pra direita a casa Você vai virar pro lado de lá A esquerda sua, né No caso Deixa ela aí, deixa ela aí Começa a alinhar Ó, alinhar O outro lado Isso Vai Demora não A linha é direto Demora não Tem, que sai, é, tá, gota A entrada é torto O outro motor, olha lá Ele tá fora Ele tá bem Tá fazendo o trabalho Tudo certinho, né Tá 100% Então Questão de tempo, né Então assim Quando o rapaz ele sair Beleza Ah Pode, pode Pode desligar Chega Ele tá Ele tá 100%, né 100% não Mas tá bem melhor Ele tá fazendo o trabalho Qualquer coisa que a gente dá Ele consegue entregar e tudo Então Devagarzinho Tá só pegando prática Esse daqui Ele começou junto comigo Ele tirou a licença junto comigo Até hoje Ele tá com isso daí, né Ele fica meio invocado comigo Porque eu coloquei Três caminhões já E ele Ele fica perguntando Como é que você faz, cara Como é que você tem Essa coragem toda, né E até hoje Ele tá com dele Aí ele começou no container Começou em outros lugares Fez um pouco de supermercado Tudo, né Agora ele passou lá pra TNT, né Olha o TV da TNT TNT Que é aquela Que ele tá pegando a carga Que é aquele mesmo Ex-patrão meu, né O Paul, né Aí ele foi lá pedir trabalho pra ele Aí ele tá puxando pra eles lá Com uma paga bem mais baixa, né Acho que tá 1,35 a milha Ele falou Que é bem Bem baixo Pra mim é bem baixo Será que ele tá sozinho, né Então Ele tá dirigindo Ele não tem funcionário Nem nada Mas tivesse que colocar funcionário Aí pesava, né Não dá pra Não dá pra mandar o negócio pra frente Aí Pegou o bichinho dele Dois mil e Dois mil e doze também É isso aí Aí no pátio do Do papai Dave Ex-papai Dave Semana que vem ele já vai sozinho Vou pra Itália de novo Ficar uns dias lá Ter que resolver um monte de coisa lá Devagarzinho Conforme for vindo o pátio Vai resolvendo alguma coisa E eu vou gravando pra vocês Mas na estrada agora Esperar o resultado da licença Que a gente pediu Pra colocar mais Mais 3, né Alargar E quando tiver tudo Tudo pronto Que a gente colocar mais caminhões Aí eu volto pra estrada de novo Conforme a gente for encaixando o motorista A gente A gente volta pro escritório Acho que é uma hora Que não vai dar mais, né Porque já o Com 3 caminhões O acumulo de papel Lá lá em casa Já tá bem alto Então tá complicado Mas é Beijo na bunda Até a próxima Fechar aí com o famoso TNT Fumô TNT Obrigado.